Gente, eu quero rapidamente também falar, nós tivemos Embraim, São Paulo, quinta-feira praçada, articulando junto ao INCRA um projeto junto com o DAI, que no valor de R$ 201 mil para atender o assentamento Bela Vista, onde as pessoas poderão ter acesso à ligação de água, então a parceria é entre o DAI e o INCRA. O INCRA entra com participação de material e o DAI com participação com a mão de obra. Com certeza é um ganho muito grande para os assentados para levar água ao lote. São 40 famílias a ser atendidas, algumas das famílias já estão contempladas, que entraram até com representação no Ministério Público e conseguiram, mas vamos ver se a gente consegue ampliar para todas as famílias. Quero ressaltar também, para ameizar o Movimento Paranata, pelos 35 anos do movimento, movimento fundado em 78, o movimento colabora com a formação Consciência da Juventude, seus membros atualmente atuam fortemente em busca de muitos jovens que estão se perdendo no caminho errado, sem dúvida, movimento que hoje ajuda a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Parabéns ao Movimento Paranata e a toda a diretoria. Agora um outro assunto aqui que não posso deixar de falar, sem dúvida, é em relação à infestação de rato lá no PSF do Jardim Ieda. Quero dizer com tranquilidade, pode passar primeiro as fotos, por favor. Pode passar, pode caminhar, pode ir passando, pode ir. Aí, vocês são remédios, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, urina, rato morto, pode passar, barato, rato também, pode passar. Só que os alimentos do pessoal que trabalha lá, pode passar. É isso aí. Só para mostrar a foto para vocês, pode acender, pode desligar, por favor. Primeiro eu quero dizer da seguinte forma. Eu encaminhei já da administração que em torno, não em torno, em volta só da unidade, dentro da própria unidade, a grama, o mato estava terrível dentro da unidade. Nós encaminhamos um pedido para a administração para que se fizesse a limpeza, até foram lá, fizeram a limpeza do mato, sim, fizeram a limpeza, só que o mato estava grande, passaram e deviam ter vários ninhos de rato dentro da unidade, do espaço físico da unidade, não dentro fechado, mas em torno da unidade, onde tem a grama. E os ratos, sem dúvida, entraram para dentro da unidade, tinha ninho e entraram para dentro da unidade. Nós encaminhamos também, antes de encaminhar, e a gente até colocar isso nos meios de comunicação, ou na própria internet, eu tentei várias vezes dialogar com a Secretaria de Saúde, até para discutir, marcaram duas vezes comigo, duas vezes adiaram a reunião, duas vezes, e as duas vezes foi adiada a reunião. Eu queria discutir, porque lá tinha ralo, lá, sem a tampa, de esgoto, sem a tampa, a gente queria dialogar e construir essa relação, não conseguimos. Agora, da forma que foi feito, nós fomos lá ver a verdade, e a verdade, nós não estamos mentindo. Tanto é a verdade, que a partir de amanhã, a PSF não vai atender as famílias lá no bairro, vai atender no NIS, do Iguatemi, se não me engano, vai ficar quarta, quinta, acho que até sexta, acho que vai votar atender só segunda-feira. O que saiu na matéria aqui no jornal, a prefeitura fez a desratização, desculpa, não fizeram. Então não coloca na mídia, ou no meio da comunicação, o que não foi feito. Quem colocou veneno na unidade de saúde, foi os próprios agentes de saúde lá da unidade, que colocaram veneno, falaram que esse final de semana ia fazer, não fez. Faz mês, faz uns 20 dias ou mês, que o próprio pessoal da unidade pediu para fazer, a desratização não foi feito. Então não põe na mídia, que a gente faz uma matéria, depois vai lá dizendo que foi feito isso, foi feito aquilo, não estou tranquilo, não minta a população. E detalhe, mesmo que foi feito, agora sim fez a forma correta. Assume agora, nós erramos, vamos lá e vamos fazer a forma correta. Isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer a forma correta por quê? Ó, nós vamos fechar três dias a unidade, nós vamos detetizar, desratizar, depois nós vamos fazer a limpeza e voltar a atender a população com qualidade lá. É isso que tem que dizer para a população, com tranquilidade, não fica mentindo, maquiando a coisa. Tem problema? Vamos assumir. Vamos com problema sim, está com problema na unidade, isso sim. Porque lá você atende... Mais um minuto, presidente. O senhor tem direito. Lá você atende criança, lá você atende gestante, eu acho que o doutor Helder, que é médico aqui profissional da área, eu acho que uma doença de rato, principalmente uma gestante, é muito mais complicada. Eu não sou da área da saúde, mas eu acho que é complicador total para quem pega uma doença de rato, principalmente para uma gestante, para uma criança, qualquer um, acho que para todos. Então, eu acho que o que eu estou falando não é mentira. Não é mentira. Ah, é rato morto. É lógico que é rato morto. Quem colocou veneno lá foi o pessoal da unidade. A única coisa que fizeram nesse final de semana, lá na unidade, foram lá sim, limparam a caixa d'água. Fizeram isso sim, a caixa d'água. Agora, desratizar e ir lá fazer isso, não fizeram. Então, o que a gente está falando é a pedido da população, para que trate a população com respeito, porque a saúde pública... Ah, mas a cidade inteira está cheia de rato. Pode estar cheia de rato. Mas por quê? Falta zeladoria e limpeza na cidade. Agora, no espaço físico da unidade de saúde, tem que ser tratado como uma UTI, não vou dizer, com limpeza e com zelo daquilo que precisa ser feito. Música Música Música